Eu ajudo outras mulheres. Eu aprendi uma profissão. Eu me cuidei. Eu renovo a esperança. Eu não permito que me agridam mais. Eu sou do morro. E eu, da orla. Nascida e criada na Zona Noroeste. Eu vivo na área continental. E sabe o que todas nós temos em comum? O fato de que em Santos nós temos voz. A voz que luta, dá vida, se cuida, aproveita as oportunidades e pode ser ouvida onde cada uma de nós estiver. Acesse o site ou mire o QR Code na tela e saiba mais sobre todas as políticas públicas da nossa cidade para as mulheres. Existem programas de diversas áreas para cada uma de nós. Conheça. E faça sua voz ser ouvida como a nossa. Prefeitura de Santos. Trabalhando por toda a cidade, para cada pessoa.